...as pernas do Deus, um pélalti indiscutível, claríssimo, e o arco em cima sinalizou corretamente. A delineada do Valor Goiânia deve decidir também apontar o desafio do seu gol nas pernas do adversário. Pélalti indiscutível. O professor José Roberto Vaz dizia o que aconteceu, né? A nossa equipe trabalhando e trazendo a recuperação das imagens... Vamos lá, Rinaldin, faz esse gol! Vamos lá, Rinaldin, esse é o primeiro gol do Flamengo! Bora! Vai, Rinaldin, vamos fazer esse gol! Dia último! 6 de fevereiro de 2011. O Rinaldin, o cartão do Flamengo, o cartão do Flamengo, só tem dúvidas com relação à reclamação. Mas os dois anos não são o primeiro rol do adversário. E perigosamente, quem alterar essa postura? Ou seja, se fosse um rolado de gol direto, o cartão vermelho não será mais aplicado. Vamos ver o que a gente vai votar. O Rinaldin pode fazer o primeiro gol dele com a camisa rodo-negra. Num pênalti! É uma das especialidades do Rinaldin. Deve estar sentindo o fiozinho na barriga do Rinaldin. É sempre um momento especial quando você trata de time. E no caso dele, de volta ao Brasil, de volta ao seu país. Você vê a concentração de Rinaldin e da Ucho. Podemos nesse momento para a bola, depois passou um olhar no goleiro. Pode pintar o primeiro gol do Rinaldin e da Ucho. Não está vendo o que ela está fazendo! Rinaldin e da Ucho do Rinaldin e da Ucho do Rinaldin. No gol com a camisa do Flamengo. Comemora muito o Ronaldinho. Comerência do pênalti. Ah, golaça! No centro-esquerdo, lá para o canto direito. E a comemoração do direito era uma sambada e tudo mais. Ronaldinho Gaúcho, a nossa microcâmera posicionada aí no gol. Uma pena que a rede não é branca. Tudo bem que ela tem as cores de uma cara, mas ela não marca direito o gol. A Rede Branca defutou uma trave, um conjunto trave, uma esclava Júlio, deve ter uma sensação, se eu pedir a um certo beijo fazer logo Isso é uma opinião sobre o Ronaldinho Bom, o Ronaldinho fez o primeiro gol para o Flamengo Hoje, que dia? Hoje, dia 6 de fevereiro, 6 mesmo? 6 de fevereiro de 2011, Flamengo e Boa Vista, né? Lá em Macaé E aí nós estamos assistindo aqui em Eurico Salles, no município da Serra, Espírito Santo Assistindo aqui pela Rede Globo, esse gol do Ronaldinho, gol histórico Primeiro gol de Ronaldinho na equipe do Flamengo, no Megal É isso aí, fala aí, comemorar aí, irmão E aí, Clédio, tem que comemorar bacana, é isso aí Muito bem, 1 a 0 Flamengo